Olá, amigos! Estamos de volta com mais uma aula sobre suplementação de bovinos na época das águas. O que você quer, amigo produtor, é aumentar o ganho de peso dos seus animais, para você ganhar mais dinheiro. É lógico, isso aí todo mundo sabe, né? Aumentando o ganho de peso na época das águas, você vai produzir mais arrubas, e mais arruba é mais dinheiro no bolso do produtor. O que eu trago aqui é a planilha de formulação de proteinados e proteico energéticos para a época das águas. E eu vou fazer um proteinado para você. Eu vou te mostrar aqui como fazer um proteinado 0,1%, 0,2%, 0,3%, um proteico energético 0,3%, 0,5%. Quais são os benefícios dessa suplementação e como suplementar. E é de graça, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então nós temos a planilha de cálculo de suplementos proteinados e proteico energéticos para a época das águas. Caso você queira, tenha interesse em comprar essa planilha aí, eu vou te falar um grande, um grande benefício. Essa planilha, ela está embutida no curso de suplementação de bovinos de corte na seca e nas águas. Um curso completo que vai te ensinar a suplementar animais na cria, na recria e na engorda. Suplementar bezerros com planilhas de cripe, suplementar animais em recria e engorda, nas águas e na seca, com essas planilhas de suplementação, até fazer engorda em semi-confinamento a passo com as planilhas de engorda. Além do mais, tem todas as planilhas embutidas de viabilidade econômica, na seca e nas águas. As planilhas é seu boi da lucro, viabilidade econômica do alto grão e do semi-confinamento está muito barato. É um curso completo de suplementação com todas as estratégias de suplementação. Você não pode perder, porque tem todas essas planilhas e e-books embutidos, além de aulas, para te ensinar a suplementar com exemplos de suplementação, exemplos de cálculos de suplementação, exemplos de suplementos, tipos de suplemento, tudo sobre suplementação. Confira, na descrição desse vídeo aqui, nós temos o link do curso de suplementação, e você vai levar de brinde todas as planilhas, só para você que quer adquirir a planilha de cálculo de proteinado, tá bom? Vem com todas as planilhas, na descrição do vídeo e no primeiro comentário nós temos o link do curso de suplementação. Mas vamos lá, vou colocar a tela cheia, a aula aqui é gratuita para você, eu vou te passar uma estratégia de suplementação hoje, suplemento proteinado 0,1%, para você aprender a suplementar seus animais, uma fórmula de suplemento, totalmente grátis para você. Planilha de cálculo de suplemento proteinado e proteico energético para as águas, recria e engorda. Eu vou mostrar a primeira estratégia, que é o suplemento proteinado 0,1% do peso vivo. Aqui tem, ó, proteinado 0,1% do peso vivo. O que é o proteinado 0,1% do peso vivo? O animal consome 0,1% do seu peso vivo em suplemento. Um animal de 300 quilos, por exemplo, 300 quilos vezes 0,1%, tá? 300 vezes 0,1% dá 0,3 quilos, ou seja, 300 gramas. Um animal de 300 quilos come 300 gramas de proteinado. Um animal com 200 quilos come 200 gramas desse proteinado. Um animal de 400 quilos come 400 gramas desse proteinado que nós vamos formular aqui, tá? Então, esse é um proteinado 0,1% do peso vivo. Equivale também dizer que ele é um proteinado de consumo de 1 grama por quilo de peso vivo. Um animal com 300 quilos come 300 gramas. E quanto que o animal vai ganhar, professor? De 150 a 200 gramas a mais do que um animal suplementado com sal mineral. Então, vamos lá. O animal, na época das águas, ganha em torno de 500 gramas de peso a pasto com sal mineral. Com esse proteinado de 0,1%, ele vai ganhar cerca de 150 a 200 gramas a mais. Então, ele vai ganhar de 650 gramas de peso até 700 gramas de peso a pasto nas águas a mais do que o sal mineral. Então, é muito bom. E a suplementação é um suplemento de baixo consumo que vai incrementar o ganho de peso, possibilitando você produzir mais arrobas por hectare, mais arrobas por hectare ano e mais arrobas por animal ano. Então, vamos lá. A planilha vem aqui com os alimentos concentrados. Vem um banco de alimentos que você pode usar. Você pode usar o milho em grão moído. O milho em grão moído sempre é milho em grão moído. Eu não uso milho em grão inteiro emproteinado. Porque o milho em grão moído, ele vai aumentar a digestibilidade do amido, do milho. É mais fácil misturar, vai facilitar a mistura e o fornecimento. Milho em grão moído, que é uma fonte de energia. É um concentrado energético. Tem o sorgo em grão também moído, para aumentar a digestibilidade do amido. Também é uma fonte de energia. Tem o farelo de arroz, que também é uma fonte de energia. Polpa cítrica, que é uma fonte de energia. Farelo de soja, que é fonte de proteína. Farelo de algodão, fonte de proteína. Algodão com menos proteína. Farelo de algodão com mais proteína. Caroço de algodão, que também pode ser usado. Refinasil, também fonte de proteína. Casca de soja. Núcleo mineral, que você vai aprender no curso de suplementação. Quais são os núcleos minerais e quais usar. A ureia, que é fonte de proteína degradável no rumen. Nitrogênio não proteico, que eu vou explicar. Então, aqui eu tenho esses alimentos. O custo reais por quilo posto na sua fazenda, você vai ajustar aqui. Você vai alterar de acordo com o custo do seu produto, da sua fazenda. Aqui eu tenho a composição dos alimentos em termos de matéria seca. De energia, que é o NDT. De proteína bruta. De proteína degradável no rumen. De cálcio e de fósforo. Professor, eu não quero usar, eu quero usar outro alimento. Vem aqui no banco de alimentos. Você vai ter um rol de alimentos. Aqui eu tenho concentrados energéticos. Alimentos são concentrados energéticos. Eles têm menos proteína e mais energia. Os concentrados energéticos. É a última planilha aqui. Alimentos. Os concentrados energéticos, eles têm menos que 20% de proteína bruta na matéria seca. E os concentrados proteicos têm mais de 20% de proteína bruta. É lógico que o alimento energético fornece mais energia e menos proteína. O alimento proteico fornece mais proteína e menos energia. Então aqui, por exemplo, eu tenho farelo de arroz, aveia em grão, raspa de mandioca, melaço, milho em grão, milho desintegrado com palha e sabuco, farelo de trigo. Vamos supor que eu queira usar, por exemplo, uma torta de algodão. Como é que eu vou que não tem lá a torta de algodão? Eu clico em cima da torta de algodão, jogo para o lado aqui, seleciono tudo, copio, venho aqui na planilha e colo aqui em cima, nos alimentos usados. Eu não posso colar aqui nessa parte da formulação, porque senão dá errado. Eu tenho que colar aqui em cima. Se colar aqui embaixo na parte de ingredientes, formulação de suplemento, não vai conseguir. Você vai falar que a planilha está errada, a planilha está bloqueada. Professor, a planilha está bloqueada, eu não consigo. Tem que colar aqui em cima. E você vai colar no lugar do alimento que você não quer usar. Por exemplo, eu não quero usar o farelo de arroz. Clique em cima do farelo de arroz e bota aqui, colar valores. Pronto, colei a torta de algodão. Aqui embaixo nós temos a formulação. Eu vou zerar tudo para a gente formular esse proteinado de água 0,1%. Que vai ser a opção 2 aqui. Proteinado de 20% a 25% de proteína bruta para as águas. É um proteinado de 0,1% do peso vivo, que equivale ao consumo dele. Animal de 300 quilos come 300 gramas. Consumo é 1 grama por quilo de peso vivo. Ou seja, um animal de 300 quilos consome 300 gramas. E vai ganhar 150, 200 gramas a mais do que um animal recebendo só sal mineral. Primeira coisa, núcleo mineral. O núcleo mineral é fonte de quê? De macrominerais essenciais, microminerais essenciais e aditivos. Então, o núcleo mineral é fonte dos macromicrominerais, que são essenciais para o ganho de peso. E aditivos, como monenzina, virginamicina, que vão melhorar essa conversão alimentar, melhorar também o ganho de peso. Vou colocar 20% de núcleo mineral. No curso, você vai aprender tudo sobre núcleo mineral, quais são os exemplos de núcleo mineral, e você vai entender como escolher, vai aprender a escolher o seu núcleo mineral. Núcleo mineral, 20%. Fonte de macro e microminerais. Sal branco, 25%. Vamos botar aqui, sal branco, 25%. O sal branco, ele entra como limitador de consumo. Ele vai realmente garantir que esse animal vai comer só 1 grama por quilo de peso vivo. Ele vai garantir que o animal de 300 quilos vai consumir só 300 gramas desse proteinado. Esse proteinado, ele tem um consumo autorregulado. E quem regula esse consumo é o sal branco. Então, quanto mais sal branco tiver no proteinado, menor vai ser o consumo. Nesse proteinado aqui, de 0,1%, 25% de sal branco. Ele é fonte de sódio, de cloro, que são dois macrominerais essenciais, essenciais para o ganho de peso, principalmente o sódio. Mas ele vai entrar também como limitador de consumo para limitar esse consumo. Ureia. A ureia vai entrar em torno de 4% a 5%. Vamos botar 4% de ureia. A ureia, ela é fonte de proteína que vai ser degradada no rumen. Proteína degradada no rumen. PDR. A ureia é 100% degradada no rumen. O que é a ureia, pessoal? A ureia é simplesmente nitrogênio, que vai ser aproveitado, utilizado pelas bactérias do rumen para fazer a proteína microbiana, para a bactéria se multiplicar. A ureia é fundamental também nas águas. Eu coloco menos ureia nas águas do que na seca, mas também eu coloco ureia. 4% de ureia. E aqui eu tenho o consumo de suplemento. O animal de 200 quilos come 200 gramas, o animal de 300 quilos come 300 gramas. Agora eu tenho que formular esse suplemento. Ele tem que ter de 20% a 25% de proteína bruta e 35% a 40% de energia. E o ganho de peso vai ser cerca de 150 gramas a mais do que o sal mineral nas águas. O ganho de peso vai chegar aí de 650 a 700 gramas um animal a pasto com esse proteinado. 25% de proteína bruta e 35% de NDT. 35 a 40. Eu vou fazer um básicozão aqui com milho e soja. Vamos botar aqui 30% de milho e vamos botar aqui farelo de soja. Vamos botar aqui 25 de farelo de soja. 20 de farelo de soja. 21 de farelo de soja. 20.4 de farelo de soja. Olha só. Deu um suplemento com 24% de proteína bruta e 42 de NDT. Está ótimo. Fechei o meu proteinado de águas. Para 100 quilos. 30 quilos de milho em grão moído. 20,4 quilos de farelo de soja. 20 quilos de núcleo mineral. 4 quilos de ureia. 25 quilos de sal branco. 600 gramas de sulfato de amônio. Que é fonte de enxofre. Fechando 100 quilos. 24 de proteína. 42 de NDT. Como é que eu vou fornecer isso aqui? Deixar à vontade no coxo. E reabastecer o coxo a cada dois dias. Ou até diariamente. O consumo vai ficar na faixa de 1 grama por cada quilo de peso vivo. E o ganho de peso adicional vai ser em torno de 150 gramas a mais do que o sal mineral. Ganho de peso estimado aqui. Cerca de 650 a 700 gramas nas águas. Um bom pasto. Ou até mais. Depender da qualidade do seu pasto. Pode ganhar até mais do que isso. Ok? Então essa é a estratégia do suplemento proteínado 0,1%. Vamos fazer os cálculos. Aqui o próprio. Aqui eu tenho a batida para 100 quilos. Tenho a batida para 300 quilos. Tenho a batida para 500 quilos. Aqui eu tenho reais por quilo e reais por saco. É lógico que você vai ter que alterar os valores dos alimentos que você vai utilizar aqui. Para dar um valor adequado. Um valor real do valor do saco do seu proteínado. Você tem que ajustar esses valores aqui de acordo com o preço da sua região e da época que você vai fazer o proteínado. Alterar o preço reais por quilo do milho. Nós estamos usando aqui milho e soja. Preço reais por quilo do milho. E preço reais por quilo do farelo de soja. E também da ureia e do núcleo. Para você dar um valor certinho. Aqui tem a parte de cálculo de viabilidade. Vamos botar aqui que eu vou suplementar esses animais por 6 meses. 180 dias. São 100 animais. Eles entraram com 200 quilos de peso vivo. Vão ganhar 700 gramas de peso. Nessa suplementação. O preço do produto. Vamos botar aqui que está aí 70 reais. Saiu. Vamos supor que deu. Aqui é o proteínado 0,1%. Está só 0,3% aqui. Mas é 0,1%. Vamos colocar aqui que deu 70 reais. Depois que os preços estiverem ajustados aqui. Ficou 70 reais o saco do produto. O saco do produto de 30 quilos. Ok? Olha só. Você vai só alterar as células verdes aqui. Tá bom? Botar o período de suplementação. O número de animais. O peso inicial que os animais vão entrar. E o ganho médio diário. Vai ficar em torno de 700 gramas. O preço do produto. Apesar de estar 0,3% aqui. É só um erro de digitação. É 0,1. 70 reais o saco do produto. A própria planilha calcula aqui o reais por saco. Reais por saco. 30 quilos. Tá bom? É só você alterar os valores lá. Eu vou colocar aqui mais ou menos o preço médio de um proteínado 0,1%. Dá para você fazer nesse valor aí. 70 reais. Vamos botar o preço da rouba. 300 reais. Você teve aí um lucro por lote de 114 mil. Considerando apenas o custo benefício para a suplementação. Então pessoal. Suplementar na época das águas. Compensa e compensa muito. Você vai aumentar. Incrementar esse ganho de peso. E se você quiser. Nas próximas aulas eu vou mostrar outras estratégias. Suplemento proteinado 0,2%. 0,3%. Suplemento proteico energético. Mas. Essa suplementação nas águas. Ela além de aumentar o ganho de peso. Ela te dá mais dinheiro. Produz mais arrobas. Não esqueça. Se você quiser participar desse curso de suplementação. É um curso gravado. É um curso muito bom. Na descrição. Vem com todas as planilhas de suplementação. Tá muito barato. Tem aula para você aprender. Mexer com as planilhas. Tem aula. Você vai aprender a suplementar desde o bezerro. Desde o bezerro. Desde o bezerro. Até a engorda. Planilha de cripe. Planilha de proteinado seca. Proteinado água. Semi-confinamento. E todas as planilhas de viabilidade econômica. Você não pode perder. Você não pode perder. Uma oportunidade dessa. De você ganhar dinheiro. Suplementando os animais. Fazer um curso completo de suplementação. Muito barato. Só de planilha. Tem mais de 600, 700 reais de planilha. E é um curso que tá muito barato. Você pode parcelar em 12 vezes. Acesso vitalício. Não perca a oportunidade. Porque esse desconto. Esse preço aí. É por tempo limitado. E as vagas também são limitadas. Você pode ficar de fora. Apesar de ser um curso gravado. Ele pode sair. Ele pode sair. Ele pode sair aí. Desse carrinho. E você pode perder a oportunidade. De fazer um curso completo de suplementação. Tá bom? Na descrição desse vídeo. Se você quiser essa planilha. Tá dentro do curso de suplementação. Só essa planilha. Eu vendia por 250 reais. Só essa planilha. Então compensa você fazer o curso. Você vai ter acesso a todas as planilhas. Ebooks. Tem ebook de brinde. Tem planilha de brinde. Na descrição do vídeo. Tem um link do curso de suplementação. Você não pode ficar de fora. Você não pode perder. Esse curso de suplementação de bovinos de costas. Tá com preço muito bom. Um preço acessível. E você não pode ficar de fora. Desse curso. Tá bom? Na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário. Você tem aí o link. Do curso. E também tem outros cursos. Outras soluções. Outros cursos. Você pode estar fazendo também. Num link. Que tá abaixo desse link aí. Um abraço. Eu desejo que você tenha saúde. Tenha sorte. Tenha dinheiro. E que você prospere cada dia mais. Muito obrigado pela sua presença. E até a próxima aula. E até a próxima aula.